E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amigo. Olá, amigo. Ainda há área de instabilidade sobre boa parte de São Paulo, no norte, na divisa de Minas Gerais e no nordeste também, em direção ao sul de Minas Gerais. A frente fria vai se dissipando no mar, mas tem a infiltração de nuvens que não aparecem na foto do satélite, mas que chegam a toda a faixa leste paulista. E, à tarde, o aquecimento e a umidade, junto com a proximidade dessa frente fria, darão possibilidades de chuvas e trovoadas temporais entre São Paulo e Minas Gerais. Situação de instabilidade a qualquer momento, principalmente da tarde. Tem períodos de melhoria, como ontem, até com o sol aparecendo, e chuvas não acontecendo em alguns lugares, em outros sim. Mas hoje, à tarde, mais fácil chover por causa da umidade que aumenta em boa parte do estado da nebulosidade que está aí e da infiltração marítima que vai acontecer. Temperaturas de 28 graus, clima abafado ainda no litoral. Amanhã, essas temperaturas darão uma trégua e poderá chover com maior facilidade, principalmente no litoral. No interior do estado, 30 graus. Na capital, 27 a 28 graus. Um abraço a todos. O homem do tempo.